Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês novamente o Red Dead Redemption, não teve mano ontem Porque eu garrei mesmo aí no meu outro trampo, que no caso é a marca digital, beleza? Então não teve por causa disso Mas hoje a gente tá aqui de volta e vamos continuar com essa campanha incrível, maravilhosa, que tá top demais A gente tem várias missões pra fazer, antes de começar a fazer, eu peço a vocês pra deixar aquele likezão pesado E se inscrever aqui no canal que é muito importante, beleza? Dude pediu pra você descobrir mais sobre os caçadores de recompensa que a Ana mencionou, beleza? Vamos ver esse daqui, o Bill precisa falar com você O Bill... Opa, assalto de banco? Assalto de banco é isso mesmo? Vamos lá falar com o Bill Bill, bora Bill, bora Fido Bill Bora Bill Bora Fido Bill Beleza, mano Bill tá aqui de bicho aqui, ó Vamos trocar uma ideia com ele, do nada ele dá uma corridinha, do nada ele... para, né? Ó o Bill ali, ó Ih, meu parceiro O que é isso? Nós temos algo que cozinha, você pode estar interessado em mim Eu não vai gostar do som disso? Eu já cozinha desde o Horseshoe Mas você foi e pôs toda essa comissão em Valentim Agora, nós estávamos preparando para roubar a banca lá até que você se envolvete e todo esse nonsense E... eu não sei, eu só sinto que é um negócio de não terminado Isso não foi minha culpa, foi apenas uma das coisas Como que cada vez que eu fico em problemas, eu me chamo de um louco e um idiota? Mas quando você se fico em problemas, ó, é apenas uma das coisas É um bom ponto, Arthur Muito bom ponto Ok, então, o que vocês querem eu fazer? Vou pegar a banca com nós Você realmente acha que é valido ir para lá? O quatro de nós podemos atingir a banca fácil Mas eu não vou mentir para você Há uma lei que nós vamos se envolver E se você é sério? Não, apenas os garotos locais que estão se envolvendo e pressionando em ação Quer dizer? Se nós vamos rápido e tranquilo, nós podemos atingir a forma bem Se há quatro de nós, eu quero dizer E você acha que é o risco? É um banco, Arthur Então, é o take bom? De acordo com o cara que eu conheci, sim É o endo das vendas de investimento Plenty de dinheiro e plenty de pessoas maelando Ok, eu acho que é worth olhar para o menos Nós devemos esperar até a manhã Em qualquer caso, eu preciso mudar essas rags Se eu vou estar trabalhando Ok Então, Bill, você deveria estar trabalhando Oh, é Nós colocamos muita pesquisa nisso Eu espero que isso Partiu, partiu roubar banco, mano É, roubar um banquinho Mas isso é da hora, né? Oh, colocaram até as roupinhas Mr. Morgan Mr. Morgan O cara é esse homem? O filho? Thomas Downs? Aparentemente, ele está morto Morto? Hum, não parece que ele não se sentia muito bem Sua esposa Eu acredito que ele tem uma esposa e criança Ela vai assumir a morte, claro Claro Então você pode Ir lá e colar Nós lhe entregamos muito dinheiro Ok Mr. Morgan Vamos roubar um banco O que é o plano agora? Oh, nós vamos enviar a Karen em frente Como uma distração E aí nós vamos nos levar depois Só uma pequena banca Em uma pequena cidade Não tem nada muito grande Em forma de segurança Nós precisamos trazer você Como uma política de insurgência Sim, parece que é certo Ok Vamos sair Bora que bora, mano Siga o Bill para a Valentine Cadê o Bill? Vazou já? Mano, a gente tinha que colocar umas paradas que disfarçam mais, né, velho? Como eu disse Vamos ver como se parece Se nós pudermos entrar tudo bem Nós enviamos a Miss Jones A frente para o banco Eles não vai reconhecer Eu vou mostrar para vocês Como se está feito O que você acha dessa vez? Eu não sei Os caras sempre gostam da pequena garota Mas ninguém joga um garoto Como eu Ele deve funcionar Uma vez que eles se distraem Nós vamos entrar Quando eu estava procurando o lugar O outro dia Havia apenas um par de guardas Nós lidamos com eles E todos os clientes Que estão se sentindo bravo E você sempre se achou Como o cara de volta Certo, Arthur? Ah, eu entendo por que você me trouxe Ei, eu sou mais do que vou Não, melhor que eu faça Oh, e o Dutch disse Que eu também estava fazendo Um negócio com esses garotos O que? Não O que tipo é? Olha, você não percebe Morgan Eu estou lá Estou fazendo o trabalho O mesmo que você Eu estou com eles Um pouco de vezes Agora Parece que eles estão procurando Um pouco de segurança Sim, eu tenho certeza Estou com eles Pode ser algo Para nós Bem, apenas Fica inteligente Eu tenho um monte de arroz Naquele fogo Agora Sim, eu sei Morgan Eu não acredito Você conseguiu me Voltando para o Valentim Não me diga Não me diga Você não vai te deixar Essa bancada Não é realmente Trabalhar na cidade E não pegar a bancada Isso é Desculpe Eu acho que Nós fomos um pouco Além de trabalhar Nós Ficamos o lugar Para ajudar Você fez, Morgan Não eu Eu jogava Um pouco de arroz Deleu com alguns Oatriscals Ah, é isso que eu disse? Como eu disse Você se machucou É apenas uma das coisas Eu me machucou Eu sou o idiota Bem, Bill Eu não sei o que te dizer Surpreendido Você não me enxergou Com aquela dinamite Um erro E eu nunca vou deixar Mas o que você precisa? Um pão no trás Um pão no meio Um pão no meio Só saber Eu tenho a liderança Nessa coisa Nós vamos ver Com isso Uma vez as coisas Seguem Beleza Tava resolvendo Uma parada aqui Mas agora Tá de boa Bora pra cima Oxi Oxi No controle Não queria virar o cavalo Não, mano Que diabo é isso Bora, tem que chegar No Invalentine logo, né, mano Um pão no meio Um pão no meio Fica feliz que você e Lenny Estão junto por isso, Karen Algo tem que manter os garotos Descobos Eu não sei Que mesmo que Lenny Poder se coletar Para manter sua cabeça Não depois da noite Que você dois Tivemos em Valentine Sim, eu estou tentando esquecer O que pouco Eu lembro Você sempre foi Um pão no meio E antes você Diga Eu sei Um pão no meio Eu acho que nós nunca aprenderemos O Bill não é muito melhor Então, devemos parar para um whisky? Como se esperem até depois da banca, ok? Então, pensando isso Você roube a cornação Você roube a cornação Você roube um monte de seus meninos em Valentine Você roube seu palco, coach Isso é apenas que você se torna agora E agora Então, vamos voltar para o único lugar Ele sabia onde nos encontrar Isso é um genio Os pessoas nunca olham O que está no seu nariz Eu não sei Que isso sempre é verdade O que aconteceu com você? Você está ficando realmente nervosa Em sua idade As últimas semanas Descubra o Cornwall Ele não pode ter muitas pessoas Nesse momento Chegamos Chegamos O cavalo tem que ficar bonitinho O que é isso? Os carinhas trabalhando A gente arrumou treta aqui Por isso que a gente não queria vir para cá Os caras querem roubar o banco logo aqui Vamos ver como vai ser essa parada Falar nisso Onde tem banco aqui Véi Estou tentando lembrar Onde tem banco em Valentine? Não lembro não, mano E olha que eu já andei esse Valentine todo Tem banco aqui? Hoje talvez saia o anúncio do GTA, né, velho? A gente vai pegar os caras aqui Ok, pessoal Aqui nós estamos Ok Prontos Pega a arma no meu cavalo O cara está armado ali Então, tem que pegar a arma aqui também Tem como pegar a arma não, mano E? Vá para o trabalho Claro Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Banco, mano Ok Keep it cool And follow me, fellas Fellers Falou Fellers Então... Nós nunca decidimos É a last little girl you want? Ou... The drunk and hard Isso aqui é um banco? Meretriz Garota iludida Então, qual é? Ah, claro... Você sabe que eu gosto da harleta Você é o único... Você é um banco de... Filthos sinaios e... Heartbreakos, Zelotia Agora, onde ele está? Se você está pronto, vai Se você está indo? Boa sorte, senhores Nós temos isso Eu realmente acho que você deveria sair, madame Eu não vou sair até... Ok, nós vamos? Ah, espera aí Espera até que ela tenha ido bem É um banco mesmo isso aí, mano Nunca tinha reparado É um banco mesmo isso aí, mano Nunca tinha reparado Aqui Unlocka a porta Está unlockado, nós estamos bem Cala sua boca, cala sua boca Vai, doidão Vamos Vai, rapá Está demorando demais Ok Correndo Tudo bem Vamos lá Ninguém vai ter certeza que o跟我 fica behaviorista é bem Não pemas aqui Abra essas caixadas, agora Agora... Explodir né, vai dar mais treta mano Vai dar mais treta explodir mano Porque se eu for decifrar o código, vai ser muito silencioso e eu quero treta, eu quero que venha polícia Eu vou explodir tudo pra chamar a atenção mesmo, mano Se eu ver esse pedaço mover de novo, você vai pegar uma bolinha Quanto tempo você pode dar? Eu não sei, não muito Vai explodir em Será que tem que receber de todos mano? Não precisou Show Vamos saquear Nossa, só cheio de grana, mano Saquear Caraca, tem dinheiro pra caramba aqui, mano Só mais um Partiu feroz, mano Caraca, dinheiro Ixi, mano Não, não sei Não sei, não sei Não sei, dê-me um minuto Se o tiro começa, você está morto Eu vou, segui-me O que você está dizendo? Provavelmente Não pegue, não pegue Não pegue Eu fiz um erro Horroito Desculpa Desculpa Toma Toma É três, é três, logo de ver, mano É o brabo, o brabo Bora pra cima Caraca, os caras já fecharam, foi tudo Eita caramba Arroito Fim Vem 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 Vamos Vem 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 Toma na lata Toma na lata Mas é ladrão de banco meu parceiro Toma ali Toma ali Cadê minha arma? Eu quero minha arma Deixa eu logo tomar meu negócio aqui Bora, bora, bora É rapaz Negócio foi bonito aqui não Paramos a cidade Até fecharam tudo ali Fizeram uma barricada Vai estar nós Procurado Procurado em Valentine Retorne com o Bill Ah não, velho Qual é, mano? Qual é, mano? Nem tava olhando a mensagem Tava fugindo só, velho Bora Fugindo da autoridade com o Bill, Karen e Lenny Cadê? Não tem mais comida, mano? Pra mim Não tem mais comida, mano Tomando uma cachaçinha Tomando uma cachaçinha Na hora da treta, mano Ficar esperando ele, né? Muita grana Muita grana, tá, senhor Mano Mano, peraí Peraí Porque a sensibilidade tá muito ruim Pronto Agora sim, mano Agora tá outra parada Outro patamar Eu só não tô entendendo essa parada De eu ter que ficar apertando Pra poder marcar o pessoal, velho Nossa, até o cavalo caiu, mano Acertei o cara e o cavalo caiu Que diabo é isso? Bora pra cima Tô aqui só na Só no suporte Olha os caras lá, ó Lá na PQP, mano Não dá pra mirar nisso No online é mais fácil, mano Acertar os caras No modo história parece que é mais difícil Parece que o tiro espalha muito, saca? Olha, tem o cara lá na frente É isso mesmo Nossa senhora Noório Cavalo Só toma na queda Ó Tem um trem vindo aí, mano Pá, tem um trem vindo aí, mano Claro 初 Academia Úrba Ó Hap Eu acho que nós perdemos eles. Obrigado, senhoras e senhores. Isso foi... Estúpido e perigoso. Obrigado, Bill. Nós estamos vivos e estamos pagados. Eu não vejo o problema. E isso é o problema, Bill. Isso é um bom tomo. Isso vai ser feliz. Mesmo se ele surgiu com um monte de problemas. Ah, foi divertido. Talvez você está certo. Agora, vá fora daqui. Eu tenho outros negócios para atender. Não vá direto para o campo. E tenha certeza que você não está seguido. Vamos ver quanto que deu para nós, mano. Nós roubamos muita grana, velho. Não ganhamos nada? Cadê? Não apareceu não, galera. Para nós não roubamos para os outros? Será que nós roubamos para os outros? Acho que não acabou a missão ainda não, né? Está amarelinha ali ainda para a gente ir lá, ó. Acho que talvez não tenha acabado ainda a missão, mano. Deve ser isso. Chegamos aqui, mano. Acho que isso aqui não é continuação da missão, não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ele tinha uma escolha. Não é a culpa minha deus desse jeito como o mundo está. Ele não tinha uma escolha. Ele era bom e foi bom. Não tinha uma escolha no sentido. E você seria bom como você se matou. E se não se하는데, vai confiar. Você tinha uma escolha. Você diz como se matou para ser algo que eu me importava. Você nunca perguntou sobre a eternidade. Eu espero que é muito bom, senhora Downs. Senão eu sinto que eu tenho sido vendido um falso de benefícios. Agora, por favor, me dê o dinheiro. Ou você tem um olho maluco ou um pouco de respeito. O que é isso, cara? Eu não tenho um olho maluco. Não respeito por você. Bem, talvez quando a sua mãe terminou a morrer com seu pai, eu vou manter ela em branco, na sua parte. Você acha que é isso, cara? Talvez você pode, senhor. E talvez outros eventos transpirem. Você melhor se inscrever com esses livros, porque marquei minhas palavras sobre isso. Vengeance é um jogo de idiota. Ah, Mrs. Downs, obrigado por sua punctualidade. É próximo ao deus, não é? Isso é deus. Eu tenho que tomar sua palavra sobre isso. Boa dia. Caraca, a quarta é frio, hein, velho? O cara acabou de morrer, ele foi lá e ele não deu nenhum... Nenhum pingo de compaixão, mano. O cara não queria saber mesmo. Tipo, o dinheiro, me dá o dinheiro e acabou. Não tem conversa. Loucura isso aí, né, senhor? Mas tá suave. Tamo chegando aqui no nosso acampamento, né? Cutscene desde lá da casa do cara. Ó, 20 mil. Nossa, ganhamos quanto? Sua parte, 2.750. Caraca, mano. Ganhamos uns 10% aí. Bom, hein? Bom, gostei, gostei, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver se tem como... Deixa eu ver se tem como fazer a parada aqui. Pera aí, doidão. Pera aí, que daqui a pouco eu falo com você aí. Ah, mano. Rapaz, daqui a pouco eu vou virar prefeito desse acampamento aqui, velho. Ó. Deixa eu ver aqui. Contribuir. Daí tem. Ó, tem um monte de coisa aqui pra doar, mano. Ah, barra de ouro daquela hora. Nossa, lingote de ouro. 300 conto. Vou doar nada. Nem isso aqui. Vou doar só os baratinhos, mano. É ruim, hein? Ó, 3 reais. O que foi? Ah, não controla ele, mano. 3 reais. 3 reais. 4 reais. Esses caras ali eu vou vender, mano. Tô nem vendo. Vamos ver aqui, mano. Vou doar tudo que eu tenho aqui. Oxi. Contribui, quer contribuir mais. Vamos ver o que esse cara aqui tem pra falar, mano. O que agora? Você está respirando ainda, Dutch? Claro que eu estou respirando. Estamos em algum tipo de desequilíbrio, dexí-fim, dexí-fim, dexí-fim. Ah, eu quero dizer sobre o que Trelawney disse sobre esses baratinhos. Não é respirando como assim, mas talvez um pouco de perspiração. Até que nós conhecermos mais, não tem muito problema em gastar um bom liqueiro no sujeito. Então? Então, eu acho que você deveria pagar o Sr. Trelawney uma visita e descobrir exatamente o que ele sabe, e quem ele falou. Bora, mano, bora. Tem mais coisa pra fazer agora. É o bagulho lá de caçador de recompensa, né, mano? Que a gente tem que investigar lá. Bora, doidão. Bora. Não posso usar arma aqui, aí é, aí você me quebra, né, chefe? Entra na caravana. Não posso usar arma. Não posso usar arma com o fogo fora. Vamos olhar. Creio. Vai escolher a vida. Exato tanto, mas já tem sabor demais. Check the house. What do you think? This food barely touched. Looks like you left in a hurry. Não está feito, então ele deve estar aqui recentemente. Vê algo lá? Tem como pegar o bagulho, mano. Maçã também não tem como. Um pano aqui, mano. Tem algum sangue aqui, né? Bom. Vamos lá. Antes de chegar muito longe. Vamos lá. 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 Vamos procurar nosso amigo. Não acho que ele está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Parece muito como essa. Sim. Muito bem. De onde ele está? Vocês dois devem sair daqui! Vem lá! Eu tive ele! Vem lá! Você quer vir comigo? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Onde... é o Trelawney? Eu não conheço nada! Me diga onde ele está! Você vai para a inferno! Você melhor me diga agora, filho de puta! Ok! Ok, por Deus! Por Deus! Eles o levam para uma cabine! Por que? Por que? Por que? À esquerda! Lá no caminho por Braithwaite Manor! Você não está me enganando! Ok! Vamos lá! Deixa eu saquear ele mano! Porque as vezes, talvez, esses caras assim de missão... Têm mais coisas né! Vai que eles tem né! Ó! 24 contos! Ainda bem que eu saqueei mano! 24 reais mano! 24 doll! Ó! 20 e pouco! Nossa! 40 continhas! Que rapidinho, fácil Pra onde? Ele sabe o caminho É uma das centenas de coisas Só depende se algum deles envolver a nós Você acha que ele vai falar? Claro que ele vai falar Ele vai vender sua própria irmã para salvar a ferramenta Ele não sabe como não falar Ele não sabe onde nós vamos pegar Pelo menos eu não acho que ele vai Eu não sei por que o Dutch ainda está lidando com ele Ou está desaparecendo por semanas Ele tem seus usos E, bem... Loyalidade importa para o Dutch Claro Mas é Trelawney loyal? Sim, meio Eu acho que Trelawney não é exatamente isso Ele só tem uma boca grande Não se preocupe Se ele falasse Eu vou descobrir o que ele disse Nada é muito simples onde Trelawney está envolvido Eu aprendi muito Eu quero dizer Quanto tempo Temos gastado Temos com esse tipo de problemas Ele pode ser Tentamente 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 É uma maneira de olhar para ele Mas ele sempre encontra Alguma maneira de nos pagar Apenas quando pensamos Deixar ele Ele nos traz algo grande Eu acho que Esse é um talento especial Deixar a ferramenta Apenas quando ele está na linha Não vai para esse lugar Não vai para esse lugar Parece que a gente está voltando para o acampamento Parece que a gente está voltando para o acampamento Não é mesmo Não sei nada Acho que chegamos Tem uma cabaninha ali Ok, menina Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos lá Vamos sair daqui Vamos lá A coisa é Depois dessa chapa Isso será lembrado Como uma boa hora Com o homem Lá É isso É isso Eu acho que Eu acho que Você está vivo Acredito Não se preocupe Eles não serão muito mais Ok, vai pegar eles Eu posso lidar Eu posso lidar Será que vai matar? Vai lidar com eles Meu irmão Quem sabe o que ele disse Vamos apoiar esses filhos Eles foram Ficaram no campo Nós precisamos Ficaram eles Um já foi Um já foi, mano Vou saquear ele também Vai equipar Vai que tem 20 conto de novo Aí ó 18 Era só 2 Tipo, o que saiu da cabana com ele Era só dois, né Mas deve ter mais, mano Senão esse cara nem ia estar correndo assim O que é esse cara, mano? Tem uns que achar ele, dude O que é isso? Morreu um aqui, morreu um lá Falta mais um, né O cara sumiu, mano O que é isso? Mano, eu estou viajando, velho Normal, mano O que é que ele acha? Olha aí, olha aí, olha Ele é meu Deixe-me levar ele E você sai daqui Você tem meu amigo Não é seu amigo? Eu vou te dar dinheiro Beleza Mano, você é ninja mesmo Vamos Você deve ter levado o dinheiro Eu sei Eu sou um fulgão Eita de acha Eita de acha Tem que tomar um baguizinho, mano Eu tenho você agora Ele está voltando ao dentro Falei por ele Só que é esses caras tudo, mano Rapaz, esses caras tinham dinheiro com força, mano Aqui, ó, esse aqui também, tem que saquear ele também Aqui, mano Aqui na plantação foi, só aqui nessa parte aqui foi sim Deu mais de cento empurrada Mais aqueles dois lá, mais de quase duzentos dólares aqui, mano Só brincando Esses caras aqui são cheios da grana Onde você está? Eu disse eles que eu era um intelectual E aí E aí E aí É isso É isso Tá ele escrevendo o diário dele É isso Galera, vou ficar com o vídeo por aqui, beleza Já deu quarenta minutos aí Fizemos duas missões aí Duas missões da hora Espero que vocês estejam gostando e tenham gostado desse vídeo Beleza? E fortaleça o like e se inscreva aí no canal Se você Se você Se você assistiu até agora Comenta aí Arto milionário Beleza? O bicho ficou rico nesse Nesse episódio, hein? Tamo junto, galera É nóis E até a próxima Tchau